Música Vou fazer diferente Tenho certeza que é a sua mente A bebida tá subindo A cabeça enlouquecendo O clima tá sentando E só falta lembração Pra gente então fazer Assim ó Bala, bala, bala 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 A bebida tá subindo A bebida tá subindo Que vai te pegar Você vai ficar louca Vai ficar louca Vai ficar louca Vão ficar dentro da roupa Não vou te pegar Vou fazer diferente Tenho certeza que é a verdade A bebida tá sobindo, a cabeça enlouquecendo O cão já tá sentando e só vai dar um de você Pra gente então fazer assim ó E agora eu quero ver todo mundo cantando comigo mais velhendo assim Bala 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 Já tá sentindo? Bala 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 Toma assim Bala 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 A expliu Bala 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 Falei Alおっ Alati A lux E aí Inscreva-se no canal.